As imagens feitas pela nossa equipe mostram a situação no local O mato cobre boa parte do quintal da casa Há lixo jogado por alguns cantos e em uma mureta Diversas garrafas viradas de cabeça para cima Além disso, um cão vigia o imóvel que há pelo menos 3 meses está sem morador Eles mudaram nesse período aí E o mato lá tomou conta da residência Igual eu falei, o cachorro vive fora da residência lá Então como não tem cimento, o mato cresceu muito e o animal fica solto E como eu disse, ele não é um animal sociável E acaba que não tem como a gente intervir naquela situação A moradora que denuncia o fato relata ainda que por diversas vezes Se depara com animais peçonhentos e até ratos invadindo a casa dela Na maioria das vezes, vindos da residência abandonada Vem aparecendo rato, muito mosquito, pernilongo e até mesmo essa questão da dengue Alguns vídeos que eu até enviei para vocês Tem muitas garrafas de bebida Que hora e outra chove e pode estar sendo um reservatório para a dengue E a gente fica preocupado com isso, até porque eu tenho os meus pais em casa Que são de idade Eu tenho animais também com essa questão que a gente teve agora da leishmaniose Então é um cuidado a mais que a gente deve ter E isso me preocupa Várias vezes a gente teve que colocar aqueles isca para rato Porque assim, já levantei de manhã cedo em casa para fazer café E tinha um rato dentro do fogão da minha casa Sabe, saindo de algum canto E sempre vinha de lá Preocupada com a situação da residência e com o estado do animal Que mesmo sendo alimentado pelos responsáveis Segue sem contato com os tutores E está aparentemente sem os cuidados adequados Ela cobra providências Eles frequentam lá muito raramente Vão lá, alimentam o animal Mas o animal fica sozinho Então a gente não tem muito o que fazer A gente não tem contato com os tutores do animal E até mesmo essa questão do abandono Às vezes pode soar um pouco forte Mas eu, na minha concepção Eu penso que Se não tem ninguém morando na casa Que tem um cuidado diário com aquele animal Para mim é abandono É uma forma que a gente tem Para conseguir alguma solução